Iemanjá, Iemanjá, eu saúdo as forças do mar Iemanjá, Iemanjá, eu saúdo as forças do mar Ó minha rainha, peço vir nos ensinar Ó minha rainha, peço vir nos ensinar Eu vim cantar, eu vim louvar a minha rainha do mar Salve a força da água que a vida vem nos dar Salve a força da água que a vida vem nos dar Divina Mãe, Divina Mãe, a grande rainha do mar Me envolve em teu manto azul de puro amor Me envolve em teu manto azul de puro amor Amém 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 Obrigado.